Fá, 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 fala! Cabadeiro de Viseira Aranhada, beleza? Estamos chegando ao fim de 2018, todo mundo aí já tá naquele clima de final de ano, mas antes de deixar pra trás 2018, que tal a gente falar de 10 fatos que abalaram o mundo das duas rodas em 2018 no Brasil? É isso aí! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve retrospectiva falando aí sobre os lançamentos e as notícias, as novidades que agitaram o mundo de duas rodas aqui no Brasil nesse ano que tá acabando. Vocês vêm comigo? Vou falar de modelos que saíram de linha, que a gente sabe que teve alguns aí durante o ano, moto brasileira com motor de avião, novos modelos que nos pegaram de surpresa, e vou falar até sobre a nova placa Mercosul. Será que finalmente essa placa vai sair do papel? Bom, eu tenho esse e outros 10 fatos aí pra gente comentar nessa retrospectiva no mundo das duas rodas no Brasil em 2018. Bora lá então! E o fato número 1 é que no início de 2018, nós já tivemos uma notícia devastadora. A Yamaha XT, a famosa meiota, estava deixando o nosso mercado. Após uma semana de especulação logo no começo do ano, quando concessionários receberam um comunicado da fabricante informando a descontinuidade da famosa motocicleta, sua saída de linha de produção da Yamaha é confirmada oficialmente. Transformada em um mito pelo público brasileiro, a XT-660R foi lançada em 2003 no mercado internacional, chegando ao Brasil logo em seguida, no ano de 2005, e sua missão foi justamente substituir um outro modelo, a XT-600E, que não se enquadrava na legislação vigente da época. Parece que a história se repetiu novamente. E o fato 2 é que no início de 2018, o mercado também foi abalado pela TMC Dumont, uma moto feita por um brasileiro, o Tarso Marques, que equipa nada mais nada menos que um motor de avião, e foi a grande campeã do maior evento de customização de motos do mundo. Totalmente desenvolvida pelo brasileiro Tarso Marques e a sua equipe, Tarso Marques Concept, TMC, a Dumont tem motor de avião, rodas de 36 polegadas e foi a campeã do Daytona Bike Week, o evento de customização mais importante do mundo. Elementos não faltam para defini-la como um projeto vindo de um futuro em comum. As rodas de 36 polegadas totalmente vazadas, os pneus de perfil baixíssimo e o motor aeronáutico Rolls-Royce Continental V6 da década de 1960, nos fazem perguntar, essa moto anda? A resposta é, com certeza. Com seus 300 cavalos de potência, a TMC Dumont não só anda, mas chama a atenção por qualquer lugar que passa, seja pelo seu sofisticado design ou pelo grosseiro ronco de avião do seu motor. Escuta aí. E no fato 3, temos as benditas placas Mercosul. Foram diversas idas e vindas de uma resolução que é para valer ainda em 2018. Com a resolução nº 729, de 6 de março de 2018, o CONTRAN estabeleceu o novo sistema de placas de identificação de veículos em padronização com o Mercosul. As novas placas começariam a valer, a partir de 1º de setembro de 2018, para novos veículos e aqueles que passassem por transferência de município ou de dono. A questão é que rolaram diversos atrasos e até mudanças no layout da placa e o seu prazo foi sendo adiado. Uma das grandes mudanças no layout da placa antes da sua chegada definitiva é que os brasões do estado e município acabaram de ser removidos. Fato 4 A Baby GS 310 finalmente chega nas lojas, além de uma grande novidade sendo confirmada para o Brasil. A Husqvarna abala o mercado ao confirmar a monocilíndrica mais potente do mundo para ser vendida aqui no Brasil. Com o preço sugerido na casa dos R$ 24, R$ 25 mil, a BMW G310 GS foi apresentada no Salão Duas Rodas de 2017 e cerca de seis meses depois chegou nas lojas do Brasil. Apelidada de Baby GS, o modelo chega para completar a estratégia da fabricante alemã de entrar no mercado das médias baixas cilindradas e completou o lineup da marca junto com a Naked G310R que já era vendida no Brasil desde 2017. No mesmo período, em meados de abril, a Husqvarna abala o mercado ao anunciar que a Vitpilen 701 a Naked monocilíndrica mais potente do planeta começará a ser vendida por aqui. Abrindo uma loja exclusiva em Ibirapuera, São Paulo, a Husqvarna colocou à venda essa monocilíndrica que é capaz de gerar a potência máxima de 75 cavalos. Fato 5. Outras novidades chegaram ao mercado próximo ao meio de 2018. Entre elas está a nova Next 300 e as novas super esportivas Suzuki Isred e Honda Fireblade. Após anos aguardando, os fãs da Dafra Next puderam ficar aliviados. Finalmente, a nova Next 300 2018 foi confirmada para chegar às lojas do Brasil até o final de maio de 2018. O modelo é uma evolução da Next 250 e dividiu opiniões no mercado entre os clientes da marca. Já a Suzuki aproveitou o meio do ano para lançar por aqui a sexta geração das Red Mill totalmente reformulada. A fabricante anunciou duas versões das suas mais famosas super bikes para o Brasil a GSX-R1000A e a GSX-R1000R onde o preço partia de R$ 68.000 para a primeira e de R$ 78.000 para a versão mais esportiva. A Honda, por sua vez também no meio do ano, apresentou ao público a melhor evolução da relação peso-potência para a sua super esportiva CBR1000RR Fireblade. Com um projeto totalmente novo, a nova Fireblade 2018 foi lançada no Brasil em um evento que aconteceu no autódromo Velotitá e por lá a fabricante informou que 90% dos componentes da motocicleta são totalmente novos em relação à geração anterior. O resultado foi uma super bike mais leve com 14 kg a menos, além de mais potente, com ganho de 11 cv em relação à sua antecessora. Fato 6 No final de julho, a Harley Davidson choca o mundo ao apresentar dois modelos que fogem bastante do estilo da marca. Estamos falando de uma Street Fighter de 965 cilindradas e uma moto que mistura um pouco de aventureira com Big Trail de 1.250 cilindradas. A Harley Davidson revelou planos da sua nova estratégia global para os próximos 5 anos e entre as grandes novidades está a novíssima Street Fighter 975, uma naked que foge bastante do visual clássico da marca. No visual, a nova Street Fighter 975 acaba nem sendo a mais original das novidades, digamos assim, apresentadas pela Harley Davidson. Outro modelo que chamou muito a atenção foi a Pan America 1250, uma motocicleta que foge totalmente do padrão da HD no quesito estilo e tipo de pilotagem. Todos estamos acostumados a ver a fabricante produzir suas motos custom com muita desenvoltura, mas agora ela embarca em um novo território com essa novidade, o mercado das Big Trail. E aí, está curtindo esse ano maluco de 2018 que nós tivemos no mundo das duas rodas? Então, aproveita para deixar aquele motolike aí no vídeo e também aproveita para compartilhar ele com a galera no WhatsApp. Vai lá, clica aqui embaixo que eu espero, botãozinho compartilhar e manda lá no WhatsApp para a galera. Vamos levar essa retrospectiva para todo mundo aí. Beleza? Fato 7, foi entre agosto e setembro que a estrutura do mercado das pequenas médias esportivas foi abalado de vez no Brasil. A Kawasaki lançava a sua Ninja 400 por aqui. Inspirada em conquistas nas pistas e no que há de melhor na família Ninja, o novo modelo se destacou pela relação peso-potência melhorada, já que ficou 4 kg mais leve e 9 cavalos mais potente. Com o estilo esportivo que é a assinatura da família Ninja e com uma pilotagem fácil e ao mesmo tempo emocionante, as características dessa pequena média esportiva impressionaram o mercado brasileiro e deixaram as concorrentes de cabelo em pé. Fato 8, na mesma época vimos a Honda registrar o design da CB300R e CB1000R NSC aqui no Brasil. Mal sabendo que pouco tempo depois a Honda confirmaria pelo menos a Naked de 1.000 cilindradas aqui para o nosso mercado. Modelos que fazem parte da nova família de Naked's da Honda no mundo, a linha Neo Sport Café na sigla NSC, as novas CB300 e CB1000R tiveram seus designs registrados no INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial aqui no Brasil. Designs esses que são totalmente diferentes dos modelos atuais que estamos acostumados a ver por aqui. No visual padronizado das duas, temos o que é chamado do estilo neoclássico, onde vemos a mistura de linhas mais clássicas com equipamentos modernos. Algo que todos nós mal sabíamos era que logo em seguida, em outubro, a Honda confirmaria a chegada de pelo menos a versão de 1.000 cilindradas por aqui. Mas isso é assunto para o próximo fato. E no fato 9, em meados de outubro, foi a época dos lançamentos. A Yamaha lançou a nova MT-07, a Harley Davidson lançou a novíssima FXDR e a Honda apresentou a nova XRE300 com uma reformulação visual e a inédita CRF250F, além de diversos outros modelos que estão começando a chegar ao mercado aos poucos. Começando pela Yamaha, a nova MT-07 2019, a mesma que havia sido lançada no mercado internacional meses atrás, foi lançada por aqui com as mesmas atualizações voltadas para o conforto e para reforçar a característica da linha Master of Torque. Já a Harley, deixando os cromados de lado, lança no Brasil a nova FXDR 114. A novidade veio para ser a primeira motocicleta da famosa fabricante a trazer um novo conceito que está sendo aplicado em suas motos novas. Enquanto isso, nesse mesmo mês de outubro, a Honda fez sua Avanti Premier, onde apresentou diversos modelos que estavam sendo lançados ainda em 2018 e alguns que chegarão nos próximos meses de 2019. Entre as grandes novidades que abalaram o mercado e que já se encontram à venda, estão a XR300 com o seu novo visual e a inédita CRF250F. Outra grande novidade exibida para a imprensa durante a Avanti Premier foi a nova CB1000R e a sua confirmação de chegada ao mercado nacional no início de 2019. Fato 10. Já bem pertinho do final do ano, as notícias que abalaram o mundo das duas rodas no Brasil em 2018 foram a chegada da Lander ABS 2019, a saída de mercado da Teneré 250, a Yamaha registrando o novo design da R3 no Brasil e o lançamento da inédita scooter da Honda, a Elite 125. As duas primeiras notícias estão ligadas. A chegada da nova Lander 250 resultou na morte da Teneré 250 por aqui. A fabricante informa que baseada em pesquisas feitas com potenciais clientes, eles chegaram ao conceito da nova geração da Lander. Basicamente, segundo a Yamaha, ela é uma mistura do visual da XT660, mantendo a agilidade e DNA Off-Road da Lander antiga, junto com o conforto da Teneré 250. O resultado foi o que chamamos de Landeré 250. Já para a R3, a Yamaha Brasil não perdeu tempo e registrou no país a nova versão com todas as mudanças do modelo recém-lançado no mercado internacional. A pequena esportiva está cada vez mais parecida e inspirada na esportiva YR-M1 do MotoGP e esse registro deixa a novidade muito perto de ser lançada por aqui, mantendo a R3 daqui alinhada com a versão lá de fora. Fechando o pacote de dezembro, está a inédita scooter da Honda, a Elite 125, que acaba de começar a chegar nas lojas. O nome Elite já é muito conhecido no mercado internacional e a novidade chega ao Brasil para ser o scooter de entrada da Honda e brigar com a Neo 125 da Yamaha. E o fato extra, é claro que ia ter um fato extra, na verdade, são duas notícias. A primeira é que nós teremos um piloto brasileiro correndo mundial de superbike. Já a segunda e uma das principais notícias nesse final de 2018 é que a produção de motos vai bater um milhão de unidades fabricadas ao final de 2018, mostrando uma quebra no ciclo de quedas consecutivas. Ou seja, estamos tendo um crescimento no mercado. Tom Kawakami, piloto da Yamaha Racing e campeão do Superbike Brasil 2018 na categoria de 600 cilindradas, competirá no Mundial de Superbike na temporada 2019 na categoria de 300 cilindradas. A bordo de uma Yamaha R3 equipada com o kit GTYR de peças genuínas específicas para competições da Yamaha, ele representará as cores do Brasil e da Yamaha no Mundial. E para fechar 2018 ainda melhor, com alta de 19% registrada na produção de motocicletas de janeiro a novembro de 2018, ciclo de quedas anuais seguidas é quebrado e mercado de motos volta a crescer. Com dados da AbraCiclo, o volume de motos fabricadas no Brasil superará um milhão de unidades ao final de 2018. E esses foram os fatos que abalaram o mundo das duas rodas nesse ano de 2018 aqui no Brasil. Está sentindo falta de algum fato? Então comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos ver todos os outros fatos que vocês também consideram importantes em 2018. Então não esquece de deixar o motolike aí nesse vídeo, também compartilhar ele com a galera e um feliz 2019 para todo mundo e que ano que vem a gente possa compartilhar muitas notícias com vocês. Abração, galera!